Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Veja aqui que lindas imagens das águas do Velho Chico chegando aqui na barragem de Boa Vista que fica localizada no município de São José de Piranhas na Paraíba. Essa barragem é a segunda barragem da transposição Eixo Norte na Paraíba que a primeira barragem é a barragem de Morros e a segunda é essa de cá, essa daqui que vocês estão vendo. E a terceira barragem é a de Caiçara, que vai ser a próxima barragem que nós vamos ficar acompanhando com vocês. Veja aqui a força dessas águas chegando aqui na barragem de Boa Vista. É muita água mesmo pessoal, é show de bola mesmo. Olha aqui a força dessas águas aqui, muito lindo de se ver. Aqui fica o paredão da barragem, tem uma galeria, mas lá embaixo ali, a galeria. E vamos descer aqui, vamos conferir o nível. Só lembrando que hoje é dia 19 de novembro de 2021. E quero também agradecer aqui primeiramente a Deus, porque sem Deus nada nós podemos fazer. E ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que segue a todo vapor, o sertão da Paraíba vira no mar. Vamos ficar acompanhando com vocês até terminar de encher esse reservatório. Show de bola. Agora vamos voltar para lá. Veja aqui, tem um carro pipa ali. E aqui as águas descendo, continua aqui as águas descendo, com muita força mesmo, né? Show de imagens. É lindo pessoal, é lindo de se ver, graças a Deus. E só dizendo para você pessoal, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que abriu as comportas no dia 26 de 6 de 2020, né? Trazendo essa riqueza para o sertão da Paraíba, para o Ceará. Veja que a barragem de Jati, que a barragem de Jati é a primeira barragem da transposição no Ceará, tá bom? A receber as águas da transposição. E aqui é a segunda barragem no estado da Paraíba, a receber as águas da transposição. Veja como está lindo pessoal. É show de bola. Já quero já agradecer a todos vocês e pedir a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Olha aqui como é lindo, né? E já vou encerrar aqui o vídeo, dizendo a vocês muito obrigado por me acompanhar até aqui. E logo, logo teremos vídeo aqui da barragem de Jati, que as bombas já estão ligadas pessoal, viu? Acabei de receber informação que as bombas estão ligadas. Vamos conferir a barragem de Jati e a barragem de Boi 2, né? A barragem de Boi 2, que fica a última barragem no estado do Ceará a mandar água para cá, né? Veja que beleza pessoal. É lindo de se ver. Show de imagens. O sertão da Paraíba já muda aqui, ó. Já começa a ficar verde os matos. Olha lá como está lindo, né? Muito bonito mesmo. E já quero encerrar o vídeo aqui com vocês. Dizendo a vocês muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais e até o próximo vídeo.